Boa noite galerinha, Bugo Teixeira trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, se inscreve no canal, deixa o joinha se vocês gostaram do vídeo, ativa o sininho das notificações que é pra gente ficar por dentro das novidades do canal, tá ok? Galera, o vídeo de hoje é o óleo de têmpera que a loja do cuteleiro mandou aqui pra gente, a gente vai fazer um teste nele aqui, tá? Eu preparei até um reservatório aqui muito improvisado pra eu poder estar utilizando, que eu quero fazer têmpera seletiva, mas aquela têmpera seletiva que a gente mergulha apenas a parte em caso da... que a gente quer temperar num recipiente, tá? Vamos dar uma olhada aqui nesse óleo. O cheiro dele é bem diferente de um diesel, por exemplo. Acho que não vai dar um cheiro tão forte, vamos ver aqui, ó. Caiu aqui o anelzinho aqui dentro, aqui. Vamos pegar ele aqui. Dá pra ver que a viscosidade dele é bem baixa. É bem baixinho em relação a outros óleos que eu já utilizei. Muito parecido com o óleo diesel, só não tem aquele cheiro forte. Total aqui de 3 litros, galera. Vamos trabalhar aqui. Vamos trabalhar aqui. E aí o meu recipiente não coube. os 3 litros, mas tudo bem. Vamos temperar facas pequenas aqui, tá ok? Vou dar um pausa agora. Já já eu volto pra vocês com a forja ligada e o óleo sendo utilizado aqui. Bem, galera. Agora a gente vai fazer o teste aqui, ó. O recipiente tá aqui, ó. Cheio de óleo, né? Óleo de têmpera, óleo adequado. Tudo mais. E agora a gente vai fazer a têmpera aqui com essa faquinha pequena aqui, tá ok? Vamos trabalhar ela aqui agora. É... Aqui a gente vai usar a têmpera de forja seletiva, tá? Vou fazer um teste de uso aqui hoje. Quem forneceu essa têmpera aí, ó. Forja de têmpera seletiva. Eu tô trocando as bolas aqui, a minha esposa tá rindo de mim ali. A gente vai usar a forja de têmpera seletiva. Quem forneceu essa forja foi o amigo Alander. O contato dele tá na descrição aqui, tá? Fiquei devendo o vídeo do teste. Chega aí, amor. Vamos filmar a galera ver aqui. Minha câmera girl. Vamos lá. Bem, aqui é o registrozinho, galera. Libera o gás, né? E tal. E aqui é a entrada de ar, ó. Queimadura atmosférica. Tá vendo? Ele joga uma chama ali. Vamos já ligar aqui e iniciar os talalhos aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui um alicate de pressão que eu vivo perdendo aí. Vou dar uma pausa aí, né? Pronto. Achei meu alicate aqui. Agora a gente vai fazer o seguinte procedimento. Eu vou aquecer aqui primeiro o dorso, tá? A faca tá cheia de óleo, porque eu já fiz uma têmpera anel pra fazer o teste. Mas eu vou repetir aqui o processo, tá? E vocês vão ver dessa vez comigo aqui. Então a gente vai fazer aqui, ó. O seguinte. Colocar a faca. Primeiro eu vou aquecer um pouquinho o dorso dela aqui, tá? Não é nem que é por questão de eu querer temperar o dorso não, tá? É só pra espalhar um pouquinho melhor o calor. Porque quando a gente aquece muito o gome na temperade forte seletiva, ela tende a aquecer só esse fiozinho aqui, entendeu? E não aquece tanto aqui. Ela vai aquecendo, mas não alcança tanto. Só aquecer aqui por cima primeiro tende a fazer o calor aqui vir um pouco mais rápido pra cima aqui, ok? Bom, tá. E depois a gente vai fazer o teste com o método do ímã, tá? Coloca. Faz o teste com o método do ímã e tal. Pode parar de pegar. Tempera. E eu vou apagar a luz, tá bom? Agora vamos trabalhar aqui pra vocês verem. Esse vídeo aí é essas dicas que vocês podem colher, tá ok? Eu acho que vai ser de grande ajuda. Eita! O fósforo ali tá queixoso. Beleza! O gato tomou um susto ali. Ha, ha, ha! O fósforo ali tá queixoso. Deixeira, o fósforo ali tá queixoso. O fósforo ali tá queixoso. Tchau, tchau. 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 É isso aí, galera. Acho que a gente conseguiu. Vamos ver aqui. Escuta só a diferença do barulho. Desliza totalmente, uma lima bem nova. Tá? Então... Tempera. Agarrando. Presta bastante atenção nesse barulho daquela, galera. Pronto, repetido várias vezes aí. Acho que não tem erro, não. A lâmina tá perfeita, não empenou. Lâmina pequena é uma maravilha, tá, galera? Isso aqui é muito bom. A gente consegue fazer isso com muita tranquilidade. Perfeito. Deixa a faquinha aqui acabando de esfriar. Pera aí. Deixa eu dar só um banho de água nela aqui. Prontinho. Não reparem que a oficina suja. Local de trabalho. Então tá. É isso aí, galera. Bem, recapitulando. O que a gente fez aqui? Ligou a forja. Fez a regulagem. Beleza. Apaguei a luz pra poder ver a distribuição de calor legal. Coloquei ele dentro. Deixei ela aquecer. Beleza. Fui testando com o imã. Tá bom? Parou de pegar. No momento que parou de pegar, voltei. Coloquei mais um pouquinho. Deixei mais uns segundinhos ali na forja. Pra dar o espaço de tempo. Porque é o seguinte. Se eu pegar aqui, ó. Colocar a faca aqui dentro. E beleza. Pus o imã. Parou de pegar. Vou correr até lá pra dar a tempra. Correto? Bem, ela vai resfriar um pouquinho até lá. Então eu voltei ela aqui um pouquinho. Pra ela aquecer um pouquinho além. Pra que quando eu tirasse ela daqui. E fosse chegar até lá. Ela chegasse ali. Naquele local ali. Com a temperatura de tempra. Tá bom? Ela vai dar uma resfriadazinha nesse caminho até ali. Então fiz. E ficou perfeita a tempra. Tá ok? É basicamente isso, galera. Tá pronta aqui a nossa tempra. Agora vamos falar dos produtos, né? Muito boa forja de tempra seletiva. Minha esposa tava rindo de mim porque eu tava falando. Tempra é de forja seletiva. Tá certo. Eu vou embanando. Muito boa forja de tempra seletiva. Muito, muito bom mesmo o óleo de tempra. Tá? Tá? Da loja do coteleiro. Aqui, ó. Tem dois litros e meio mais ou menos. Não dá pra temperar muita quantidade de coisa com dois litros, tá? Se você quiser temperar muita coisa de uma vez é mais quantidade de óleo. Mas deu super certo. Ficou legal. Bacana. Gostei muito do resultado. Tá bom? É basicamente isso. Acho que deu pra dar uma dica bem legal. Agora o que a gente vai fazer? Deixa eu pegar aqui minha faquinha. Acho que ela já tá fria. Não, tá fria não. Vou dar uma resfriada nela aqui pra pegar ela com a mão. Agora a gente vai pro revenimento. Tá bom, galera? Revenimento. Faquinha aqui que eu tô preparando ela pra aguentar até batonim, tá? Então ela tem aqui uma médiazinha aqui de um centímetro e meio de área de tempera, tá? Quase na metade. É o que eu gostaria aqui. É o resultado que eu queria obter. Tá ok? Porque ela dificilmente vai chegar ao fim da vida útil dela. E ainda assim, né? Faquinha pra ser usada pra precisão. Cortes finos, tá? Muito bom, tá, galera? Gostei muito do resultado. Tanto do óleo quanto da forja de tempera seletiva. É isso aí. Tô um pouquinho cansado hoje, mas eu acho que... Fizemos um bom trabalho aqui. Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Espero que tenham tido um bom exemplo aqui de tempera e tudo mais, tá? Espero que seja proveitoso. Se vocês quiserem adquirir a forja e o óleo, contato da loja do cutelheiro na descrição, contato do fornecedor da forja na descrição. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.